O Chupim apresenta O Clone. Hoje no quadro O Clone nós vamos clonar o Valdecia. Ele é da cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo. O Clone é o Clone. 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 Quem estava aqui é a minha menininha que pegou o telefone. Ele estava num gol, MI 98. Isso. Esse Tony, o Mascara Negra, ele é um redondo, meio arredondado. Quem que está falando? Valdecir. Valdecir sou eu. Ah. Você veio falar com quem? Comigo? Oi. Você quer falar comigo? Isso, exatamente. Pois não, pode falar. Esse Tony, o Mascara Negra, ele é um redondo, meio arredondado. Isso. Certo, ele é inteiro? É arredondado. E os faróis são redondos? É arredondado sim, a parte interna dele, né? Certo, ele é inteiro? É, ele é inteiro, ele não é uma peça inteira só, com pisca, tudo junto, já. Não, ele estava no meu carro, né? Como eu tinha comprado esse faró e colocado nele, depois eu vendi o carro, eu acabei tirando ele. Ah. Ele estava num Gol, MI 98. Estava. No Paineiras, aqui na capela. Isso, é. Você já chegou a ver? Não. Não? Ele estava num Golzinho Branco aqui no Paineiras, né? Você mora onde? No Paineiras também? No Paineiras, aqui na capela. Você quer que eu leve ele pra você dar uma olhada? Certo, ele é inteiro? Ele é inteiro. E os faróis são redondos? Isso. Ele estava num Gol, MI 98. É, MI 98, isso. É arredondado sim, a parte interna dele, né? É, ele está com as lâmpadinhas também, com as lâmpadas. A ligação está meia ruim, está meia baixa. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, vem aqui dar uma olhada, cara. Pode vir. No Paineiras, aqui na capela. Isso. Certo, ele é inteiro? É, inteiro. Esse Tony, o Mascara Negra, ele é um redondo, meio arredondado? É. Certo, ele é inteiro? Isso, ele é inteiro. E os faróis são redondos? Uhum. Ele estava num Gol, MI 98. Isso. Não, ele estava no meu carro, né? Como eu tinha comprado esse faró e colocado nele, depois eu vendi o carro, eu acabei tirando ele, hein? Oi. Pode falar. Quem que está falando? Qual é o seu nome? Pode ser. Ah, tá. Peraí. Quem que está falando aí? Você quer falar comigo? Eu sou o irmão do Valdeci. Quem está falando aí, meu? O que vocês querem com ele? Valdeci, eu sou eu. Ah, o que Valdeci? Valdeci está aqui. Quem que está falando aí? Valdeci, eu sou eu. Vamos Valdeci, você. Eu sou o irmão do Valdeci. Valdeci está aqui comigo. Que palhaçada é essa? Você quer falar comigo? Quem vai lá com você, o c******? Eu desliguei e tocou aqui. Eu atendi novamente. E você, Valdeci? Ai, tomar no seu c******. Valdeci, eu sou eu. Que Valdeci, c******? Eu vou do Valdeci. Valdeci está aqui do meu lado, ó. Não. Valdeci, eu sou eu. Que Valdeci, c******? Valdeci está aqui, ó. Eu liguei, fiquei aguardando aqui se tocar, e tocou, atendi de novo. Vai aguardar a casa do c******. Não é? Vai, fiel, dedo no c******. Ah, tá. De volta amanhã, às seis da tarde, aqui na Metropolitana.